Vai lá o terceiro andar! Aí está o golo! Como é de facto um golo espetacular? O adversário ainda estava a recuperar do primeiro. Reflexos do matador e está lá dentro. Este golo apenas acontece porque a defesa não soube o que fazer à bola. É o que está acontecendo com a bola. E a bola que está ficando. Vai lá! Vai lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá!